Nós estamos em frente ao Palácio dos Leões e do meu lado aqui a Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias, Anacélia Damasceno. Caxias vai receber mais um ônibus. Qual vai ser o benefício que esse ônibus, inclusive é esse aqui que está atrás da gente, ele vai proporcionar ao transporte escolar do município de Caxias. Mais de mil alunos hoje agradecem ao governador Flavidino. Parabéns ao governador, parabéns ao nosso Estado do Maranhão, que cada vez mais vê a importância de transportar alunos para o bem da educação. Parabéns a todos. São mais de 1.300 alunos que terão esse benefício. Muito obrigado. Caxias agradece. Inclusive, essa ação integra o programa de apoio ao transporte escolar, que proporciona dignidade, conforto e segurança aos estudantes. É um ônibus com acessibilidade e que vai permitir que os alunos sejam transportados com muito mais conforto. Hoje o município de Caxias já tem uma rede estruturada de transporte escolar. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco de como funciona isso no município. Quantos alunos hoje já são transportados pela zona urbana e rural? Bom, hoje são mais de 7 mil alunos transportados em Caxias. Mais de 7 mil alunos zona urbana e rural, zona urbana, zona urbana, zona rural, zona urbana e zona rural, zona rural. Então, são muitos alunos, muitos adolescentes que são transportados. E isso aqui não estou falando apenas do ensino fundamental. Estou falando também do ensino médio, que nós ajudamos a transportar todos os alunos. E isso graças a um grande trabalho feito pelo nosso prefeito. No ano 2017, nós fizemos um programa, um projeto e mandamos para o governo federal, recebemos o ônibus. E agora o governo estadual nos doa um novo ônibus. Hoje nós temos na rede mais de 15 ônibus já, ônibus escolares. E também a frota de transporte, que é de aluguel, mas que tem servido a nossa população para que todos esses 7 mil alunos sejam transportados e levados aonde eles precisam estudar. É verdade que Caxias hoje tem mais de 80 rotas, é isso? Mais de 80 rotas temos no nosso trabalho de acompanhamento, de monitores dentro dos ônibus, motoristas que são treinados e tem formação continuada para que eles possam fazer cada vez mais o melhor pela educação de Caxias e o melhor transporte escolar. A cidade que a gente quer, a educação que a gente quer, o transporte que a gente quer. Muito obrigado, secretária. Ana Célia Damasceno, secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós informamos mais uma vez que a gente fala aqui de frente do Palácio dos Leões, onde daqui a pouco acontece a solenidade de entrega de ônibus a 11 municípios do estado do Maranhão. Solenidade que será presidida pelo governador do estado, Flávio Dino. E o prefeito de Caxias também vai se fazer presente. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, daqui a pouco também vai estar presente nesta solenidade. Julimar Silva com imagens de Carlos Sérgio para a TV Guanaré.